Esse é o pastor! Mas quando ouvi sua voz, respirei! É o quê? A gente se pretende à toa Só dá pra saber Só vocês agora, viu? É eu! Na hora que eu te beijei Eu soubesse a peito antes E na hora que eu te beijei Se eu soubesse a peito antes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo novo É o fim daquele medo novo É o amor guardado Tanto tempo A gente se pretende à toa Por conta de outra pessoa E só dá pra saber Se acontecer Se acontecer Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse a peito antes Se eu soubesse a peito antes Iê, 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 iê No fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê É o fim daquele medo